Música Fala galera, tudo bem? Eu toquei minha skin, como vocês já podem ter visto E eu resolvi trazer um vídeo random Piquitutuco, peticuucucuto, palhacatupo e tudo mais Eu to no servidor dos jogos volages Jogo volages, jogo volages Bom, vocês já devem ter entendido Então, abre, eu sou o primeiro pedaço Aí, o que eu... Então começou, eu tava enrolando Eu não percebi nada E tal e tal E eu vou pular porque eu não tenho visibilidade E os caras são burros e não fazem isso Porque eles não tem inteligência nenhuma Aí eu não... Vim pro lado errado Não, ali tem uma árvore Uma árvore, uma árvore, uma árvore Não Onde é que tem árvore nesse mapa, mano? Eu vou correr pra bem longe Pronto Eu vou correr pra bem longe Eu vou seguir esse porco Opa, ali tem uma árvore inteira Só que ninguém... Só que ninguém quer isso Pra lá O momento da árvore Opa, aqui tem um cara Opa, aqui tem um cara Começar e eu vou morrer Vai começar e eu vou morrer Começou, 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 começou Eu vou matar o cara Não, corre, 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 caramba Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Você é grão Você é grão Não, corre, 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 corre Opa, grão Você é chata Ele tá no criatinho Tá louco. Tá louco. Tá louco. Ai, vamos ver o que ele fica. Oh, ativo! Vamos, Bruno! Ativo! Chega pra lá! Galera, quando eu conseguir algumas coisas boas eu volto. Ah não, a gente já tem um bioma de gelo. Aqui tem uma taverna. Esse vídeo vai ser mais ou menos. Até eu morrer. Eu nunca mais morrer. 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 Galera, então esse vídeo vai ficar por aqui porque eu morri muito fácil. Então fui galera. Eu nem comecei o vídeo! Caramba! Nem tava valendo. Então fui galera. Eu tava pensando que o vídeo não tava indo, mas... Fui. Fui! Fui. Fui.